Review do vestido curto estampa geométrica com babado O vestido curto estampa geométrica com babado é uma peça encantadora que combina estampa vibrante, detalhes femininos e conforto inigualável. Design moderno e elegante A estampa geométrica confere um toque moderno ao vestido, tornando-o uma escolha contemporânea para diversas ocasiões. O babado na barra adiciona um charme adicional, proporcionando movimento e fluidez ao visual. O decote redondo e as mangas curtas complementam o design, oferecendo uma estética equilibrada e versátil. Caimento perfeito em viscose Elaborado em viscose, o vestido apresenta um caimento impecável, proporcionando conforto e leveza. A escolha desse material contribui para a sensação suave contra a pele e permite que o vestido acompanhe os movimentos de maneira fluida. Detalhes franzidos na barra O detalhe franzido de recorte na barra é um toque encantador que destaca atenção aos detalhes na confecção do vestido. Esse elemento adiciona um toque de sofisticação e originalidade à peça, tornando-a única no quesito de estilo. Cuidado ajustável e exclusivo As instruções de cuidados recomendam apenas lavagem à mão, o que evidencia a delicadeza necessária para manter a integridade da peça. O tipo de fecho ajustável oferece flexibilidade para personalizar o ajuste, garantindo um visual perfeito para diferentes tipos de corpo. Conclusão O vestido curto estampa geométrica com babado é uma opção encantadora para quem busca uma peça única e estilosa. Seu design moderno, estampa vibrante e detalhes cuidadosamente elaborados tornam uma escolha versátil para eventos casuais ou ocasiões mais especiais. A atenção aos cuidados e o fecho ajustável demonstram o comprometimento com a durabilidade e versatilidade desta peça. Aposte neste vestido para um look marcante e cheio de personalidade.